É, por fim, hoje é o dia que eu vim contar a minha história. Confesso que é um desafio para mim. Acho que nunca falei abertamente com as pessoas sobre isso, mas essa história começa na década de 90. Nasci, cresci, morei, fui criada no interior paulista. Até os meus 11 anos de idade. Nessa época, meio desses 11 anos, na verdade, meu pai e minha mãe se separaram e nós ficamos com meu pai. Eu, minhas cinco irmãs, meu pai e minha madrasta. Esse foi um período de muitas mudanças na nossa vida. Não só na minha, como nas minhas irmãs também, é uma mudança significativa. Porque o meu pai, ele ficou muito distante. Ele começou a se afastar. A gente falava com ele e o silêncio ecoava pela desatenção dele. Parece que uma nuvem, uma sombra de distanciamento estabeleceu na nossa comunicação, na nossa vida. E eu não conseguia ter a atenção do meu pai, não conseguia fazer com que ele ouvisse, com que ele entendesse. Meu pai nunca foi debatendo a gente. Não, fisicamente não. Mas psicologicamente, as agressões eram fortes. Era uma violência que cada episódio era perpetuado no nosso sofrimento. Se tornando uma cicatriz invisível, jamais sentida na vida. É complicado ser rejeitada. Eu lembro que a minha irmã mais nova era a mais prejudicada, desde pequena. Com 11 anos, a gente mudou do litoral para o interior norte de São Paulo. Onde construímos outra parte da nossa vida. Eu lembro que eu tinha 11 anos e eu buscava emprego, estágio. Eu queria trabalhar, eu queria sair de casa, porque com 11 anos eu já sofria diversas violências físicas, moral, como uma mulher preta, como uma mulher periférica. E sempre foi muito complicado. Alisar o meu cabelo foi uma das formas que eu consegui, nem que minimamente, nem que pouco, pouco, de ter a atenção do meu pai, porque ele não me dia palavras para dizer que o sonho dele era ter uma filha de cabelo liso. E aquilo sempre me machucou muito, então eu passei a alisar o meu cabelo para ver se ele conseguia ao menos olhar para mim, reparar em mim, nem que fosse por um minutinho. E isso sempre foi uma grande questão para mim, meu relacionamento com meu pai. Com a minha mãe eu nem comento, porque não existe. Não existe. Com 14 anos de idade, eu fiz curso de informática, de talografia, assistente administrativo de secretariado, cheguei até a fazer assistente jurídico, embora eu não tenha concluído esse último. Mas eu buscava ser alguém. E eu buscava. Com 17 anos de idade, eu resolvi sair de casa. Eu estava louca para fazer 18. Era muito complicado. Eu acho que o psicológico, ele é muito mais impactante do que o físico, porque a dor, quando você apanha, você leva ali uma surra, e se o seu pai não fala nada, você não sabe nem por que você apanhou. Mas agora você não apanhar mais, você ser rejeitada, humilhada, desacreditada, enfraquecida, se sentir feia, sentir que quem deveria te defender acaba te atacando. É tenso. foi muito complicado. Alguns irmãos mais velhos até chegaram a ter suas vidas, casar, eu buscava isso para mim também. Aí com 17 anos, eu decidi voltar para o litoral paulista, que até então a gente morava no interior norte de São Paulo. E lá eu tive pedido de abrigo, eu comecei a cortar cabelo na casa das moças cegas, eu comecei a procurar norte, horizonte, mas todo projeto que eu colocava a mão, tudo que eu tentava fazer deu errado. Nada prosperava para mim, nada. Tudo que eu tentei fazer me colocava em situação de humilhação, de constrangimento, e lá eu me via de novo deparando com o sofrimento, com ficar de casa em casa. Às vezes, conseguia fazer uma amizade e dormir na casa dessa amiga. Mas eu já passei noite em rua, eu já recorria dormir debaixo de caminhão. Eu passei por várias coisas. Eu lembro que com 18 anos, quando eu fiz 18 anos, eu tentei abrigo num albergue noturno, pelo menos para eu passar a minha noite, para eu não ficar tão desamparada. Ali eles também davam comida, e eu fazia a minha parte, eu procurava. Eu sei que em uma dessas, eu estava esperando na fila para poder pegar a comida, e apstei um rapaz que me chamou muita atenção. Depois eu fui lá e comecei a conversar com ele, me aproximei. E aí, ele passou a ser o meu amparo, o meu abrigo. Ele cuidava de mim, me abraçava, me falava palavras boas, me falava, me fazia sentir que tinha um lar, mesmo que nem eu e nem ele tivéssemos uma casa. E essa é a verdade. embora com muito pouco, eu me vi desamparada de novo quando ele foi preso. Aquilo ali foi um choque de realidade para mim. Mas eu não abandonei ele, não. Ele era a única pessoa que se importava comigo, não tinha como eu abandonar ele. E é claro que eu o visitava, e eu fazia de tudo para ver ele bem, para estar perto, para suprir as necessidades dele. até que eu me vi muito desamparada porque eu precisava de emprego, decidi voltar para o interior norte onde estava a minha família em busca de, sei lá, de uma esfera familiar, de um apoio, de alguma coisa. Embora muito pouco tempo no interior norte de São Paulo, eu recebi uma ligação de uma das mulheres que eu conheci na frente da penitenciária. Essa mulher, ela me indicou para uma mulher que estava precisando de uma pessoa para fazer os serviços domésticos e cuidar dos filhos dela. E aí, ela me indicou e essa mulher quis com que eu fosse. e eu fui, voltei, não só para morar como para trabalhar, agarrei essa oportunidade, óbvio, e foi uma aventura nessa época porque essa mulher, o que eu e ela tinha em comum é que o marido dela também estava preso. Ela tinha uma condição melhor que eu de vida, mas a gente tinha isso em comum. Então, a gente sempre apoiava uma a outra, a gente dava conselhos uma a outra, a gente conseguia entender a linguagem uma da outra. Mas com pouco tempo, com pouco tempo, eu comecei a sofrer muita, muito ataque vindo da parte da filha dela. A filha dela tinha a mesma idade que eu e não aceitava, porque eu cuidava da filha dela. Ela não aceitava, digamos, o meu jeito, os meus cuidados, a minha autoridade, que a mãe dela me dava sobre ela. Eu entendo, ela queria ser mulher, queria ser respeitada como tal. E por conta disso, foi uma coisa muito louca, porque em cima disso, na verdade, eu descobri que eu estava grávida. E coincidentemente, junto com a minha gravidez, meu companheiro saiu do presídio. Então, quando a gente se encontrou de novo, fora, a gente, óbvio, quis ficar junto, eu vi a oportunidade perfeita de sair daquele lugar, porque eu estava sendo humilhada, maltratada, em troca de trabalho, queria ficar com meu parceiro também. Então, a gente decidiu ir para a casa da mãe dele, exatamente por conta da minha gravidez. A família dele mora no interior sul de São Paulo. E ali, começou uma outra etapa da nossa vida. meu pai, quando soube da gravidez, ele não esboçou nenhum tipo de reação. Ele não apoiava o meu relacionamento, né? Ele não apoiava, então, era eu e o meu companheiro e o meu filho. Dentro do ônibus, indo para o interior sul, o caminho, conhecer a família do meu companheiro, que eu ainda não os conhecia, aconteceram uma coisa que mudou completamente o nosso destino. Os planos, minha vida. Meu companheiro furtou um computador dentro do ônibus. Quando ele me contou, é óbvio que eu fui impactada e uma esfera de medo percorriu o meu corpo, onde eu pedia incansavelmente para que ele devolvesse e ele só me repreendia porque não podia esboçar a reação. E, naquele momento, eu sabia que isso era errado, mas não tinha nada que eu pudesse fazer que mudasse a ideia dele. eu estava desamparada, não tinha apoio dos meus pais, grávida, encontrando um abrigo na família dele, é óbvio, é óbvio que eu me mantive calada, eu jamais passou pela minha cabeça deixar ele, jamais, ele era a única pessoa que eu tinha. Foi pouco tempo depois que a gente estava na casa da mãe dele, dos irmãos dele, e ele foi embora. Ele sumiu sem falar nada para ninguém e deixando totalmente desamparada com a família dele. Em questão de dois dias, a polícia cai dentro da casa da minha sogra de forma violenta, agressiva. Isso, eu já estava com quatro meses de gravidez. E eles começaram a perguntar cadê o meu companheiro, cadê o meu parceiro, mas eu não sabia. e eu não sabia e eles não paravam de perguntar. Eles queriam que eu desse informações, falavam que eu estava ocultando. Me levaram presa. Lá, eles mostraram o vídeo do ônibus que deu para ver exatamente o momento do meu companheiro furtando o computador e falando que eu acobertei. Mas a história não foi assim. Eles não quiseram saber. Me trataram super mal, me deixaram presa 22 dias. passando o maior sufoco naquele lugar. Por fim, eu consegui sair. Depois de 22 dias, um assistente social conseguiu me ajudar e eu fui até a casa da minha sogra para poder conversar, entender, falar. E quando eu cheguei lá, pegar minhas coisas também, né? ela tinha jogado tudo fora. Todas as minhas roupas, todas as minhas coisas. A única coisa que ela deixou foi o meu documento. E ela começou a falar que a culpa era minha e que ela sabia que o filho dela tinha aprendido com alguém, que era alguém que estava influenciando o filho dela. mas a história não era assim. Eu fui presa três semanas injustamente. Nesse momento, eu fui para a casa da minha irmã, no interior norte de São Paulo. Fiquei na casa dela durante um tempo. Era muito complicado porque como eu cresci naquele ambiente onde a família inteira sempre foi de desprezar, humilhar e maltratar uma ao outro, eu estava sendo difamada pela minha tia em todos os lugares. Todo o emprego que eu arrumava, ela conseguia ir lá e me difamar. Todo o lugar que eu tinha, todo o aluguel que eu arrumava, tudo o que eu tentei fazer perto da minha irmã, perto da minha família para ter ali aquela rede de apoio. Essa minha tia me infernizou, me estragou e se meteu até que eu cansei dela. Eu já estava de oito meses. Passei quatro meses assim, fui na delegacia fazer um boletim de ocorrência contra ela. Aí quando eu cheguei lá, tinha um mandado de prisão contra mim. Eles alegaram que eu estava atrapalhando as investigações sobre os ocorridos do meu parceiro. Ele preso ainda. Nem contei para vocês, né? Na verdade, quando eu cheguei na casa da minha irmã, eu consegui contato com o pai do meu filho, mas logo depois eu já fiquei sabendo que ele foi preso de novo, então ele estava preso. e aí me prenderam. Eu passei dez meses naquele lugar. E aí vem a parte mais dolorosa, eu acho, da minha vida, porque eu estava grávida e quando eu fui para ter meu filho, foi dentro daquela situação, daquele cenário. eu lembro que no dia do meu quarto eu sentia muita contração, muita dor e os agentes penitenciários, elas são muito grossas, tanta gente com muito desprezo e eu falava que estava doendo, eu sentia contração, sentia muita dor, eu chorava, eu berrava e elas falavam assim, é, você está mentindo, se você estiver mentindo, a gente vai te jogar na solitária, que era um lugar frio, com água gelada, sobra de comida, você fica dias, semanas, até meses lá dentro. Eu tinha medo, tipo, de não ser o momento certo do meu filho sair e eu estar sentindo dor e me levarem para o hospital e não ser a hora certa me jogarem lá, então, eu pedia pelo amor de Deus para me ajudar, para segurar o meu filho, para eu ir para o da unidade penitenciária até a maternidade no momento certo e até que me levaram quando eu lembro eu realmente passei pela maior humilhação da minha vida esse episódio eu acho que foi o mais doloroso mesmo porque quando eu cheguei no presídio todo mundo me olhava tinha mulher que tinha medo de mim tinha medo de passar perto de mim as enfermeiras as médicas todo mundo me olhava como desprezo mas acho que o medo era pior como se eu fosse capaz de fazer alguma coisa algemada numa maca grávida e tratada como se eu não fosse uma mulher como se eu não tivesse direito a médica a médica a médica quando ela foi fazer o exame de toque em mim ela foi muito indelicada ela foi violenta ela falava faz força não tinha força nenhuma de nenhum lado de ninguém eu tive meu filho passei pelo turbulhando de coisas e voltei com ele lá pra dentro passando meu puerpério inteiro ali dentro foi muito sofrimento gente muito triste é feio é nojento é doloroso nenhuma mulher merece passar por isso nenhuma em dois meses que eu tava lá dentro eu tive um desentendimento com uma reeducando e eles pediram imediatamente o desligamento do meu filho eu tentava fazer de tudo ele era a única luz que me guiava me dava força me dava vontade de viver acionaram uma pessoa da minha família e lá foi meu pai buscar meu filho é depois disso eu fiquei mais um tempo lá dentro minha audiência saiu me transferiram pra outra unidade prisional assinei os documentos e fui condenada a dois anos e dois meses de regime aberto graças a Deus eu saí daquele lugar depois de dez meses meu filho ficou com minha irmã então a primeira coisa que eu fiz foi sair correndo pra encontrar com ele eu fiquei com medo dele não me reconhecer dele não saber quem era eu dele me estranhar então eu já tava preparando meu coração meu psicológico pra isso mas quando eu cheguei lá meu filho era como se a gente nunca tivesse se separado era como se a gente tivesse ligado ainda pra um cordão umbilical imaginário ele grudou em mim ele me deu tanto amor ele me deu me deu tanto olhar profundo de tipo você e minha mãe é foi muito 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 bom ter visto meu filho e a partir de então eu comecei a procurar emprego muito difícil naquela cidade que eu já tava queimada que muita coisa já tava acontecendo eu não tinha oportunidade ali era muito complicado então eu resolvi voltar pro litoral nessa época quando o pai do meu filho descobriu que eu tinha saído que eu tinha pego o filho é óbvio que ele entrou em contato ele queria que eu fosse lá e aí eu até fui eu levei nosso filho lá hum umas duas vezes mas quando meu filho começou a entender eu comecei a não levar mais ele até entendeu o pai do meu filho ele ele até falou pra eu seguir minha vida pra eu encontrar o meu caminho pra não ficar presa a ele eu já atravessei diversos trabalhos e hoje aí o meu filho tem sete anos de idade ele é o meu maior companheiro meu maior amigo ele é meu fiel eu dou muito amor a ele todo o trabalho que eu arrumo e a mexeria de dinheiro que eu ganho é pra dar alguma coisa pra ele principalmente afeto amor carinho atenção cuidado eu não quero que meu filho pense que é normal ser maltratado eu não quero que meu filho cresça acreditando que não merece receber amor de pai e de mãe que isso é normal eu não quero que meu filho cresça no meio dessas pessoas que maltratam as outras eu sou muito feliz porque mesmo não sabendo de onde tirar a educação pra ele eu ainda dou o meu melhor e meu filho é educado e amado às vezes eu penso que a educação tá no amor a educação tá no abraço que você dá num filho a educação tá na desculpa que você pede pra ele quando você erra com ele a educação tá no respeito porque eu não tinha um fim de educação não aprendi isso em lugar nenhum tô sempre maltratada e eu não dou isso pro meu filho eu não tenho fontes eu não tenho estudo pra dar educação pros meus filhos como eu gostaria de ter porque eu cheguei a estudar várias coisas assim mas não me tornei alguém na vida mas dando coisas pro meu filho e hoje eu tô aqui ainda continuo conversando com meu parceiro por cartas que ainda é o único meio que a gente tem continuo mando meu filho buscando o melhor pra gente mas eu confesso que eu ainda não tenho rumo simplesmente não sei pra onde eu vou mas obrigada por terem me ouvido mas qual vai as Send.com 3 3 4 4 6 7 6 7 8 10 9 10 10 10